Bom dia, banda! Seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adélio Timões, sacerdote do templo Sete Montanhas do Brasil. Agora sim nós retornamos em 2018 aqui na nossa bancada. Você que não conhece o nosso canal, inscreva-se. Você está no maior acervo de aulas de Umbanda do YouTube ou da internet. Você também está no canal de Umbanda mais visto do YouTube. Então se inscreva, compartilhe, comente. Faça do canal Adélio Timões a sua luta diária por conhecimento. Distribui para todo mundo que você conhece. Para que aquela pessoa que você deseja, que conheça Umbanda, aprenda mais um pouco. Principalmente hoje, que o assunto é criança em gira de Exu. E a thumbnail, a capinha do vídeo, deixou a sugestão de que eu não gosto disso, ou eu sou contra isso. E isso deveria acabar. Isso é para pegar as pessoas que gostam de julgar vídeos assistindo ali, só vendo a capinha. Sem assistir o conteúdo, sem saber do que se trata. Você que está aqui, vamos lá conversar melhor sobre isso. Criança em gira de Exu não é um problema, nunca foi e nunca será. O problema em gira de Exu é a falta de conhecimento do médium, ou que está tomando conta, chamado de pai ou mãe de santo, ou da falta de conhecimento da assistência, ou da falta de conhecimento dos médiums de corrente, ou todos em uma só corrente de ignorância. Exu não é um problema. Exu é uma grande solução. Se fosse um problema, os terreiros de Umbanda não tinham giras de Exu. Não existiria a Quimbanda Independente, por exemplo, que é o culto que ali tem Exu, Pombagira, em alguns momentos Exu, Mirim ou Pombagira, Mirim, e ajuda as pessoas, independente daquilo que a pessoa que assiste, você, meu irmão ou irmã, entende como Quimbanda Independente, tem muita gente boa trabalhando nessa religião. Na Umbanda é melhor ainda. Porque dentro da Umbanda nós temos a diferença entre o bem e o mal. Todas as entidades que trabalham dentro da Umbanda cumprem a lei de Umbanda. A lei de Umbanda é a permissão daquele Espírito para integrar uma corrente, uma egrégora de Espíritos para amar o próximo, ajudar o próximo. Pois as diretrizes da Umbanda é o amor, a caridade e a humildade. Qualquer Espírito que não esteja de acordo com estas premissas não pode trabalhar em um terreiro de Umbanda. Portanto, se temos Exu, Pombagira, em uma gira de Umbanda, atendendo as pessoas ou trabalhando dentro de um terreiro de Umbanda, está cumprindo as leis de Umbanda. Não há uma só entidade de Umbanda que não cumpre a diretriz de fazer o bem ao próximo, de amar ao próximo, de seguir os ensinamentos de gratidão, de amor, de humildade, de caridade. Se existe alguma entidade em algum terreiro de Umbanda que não cumpre essa lei maior que nós chamamos, essa lei de Umbanda, não pode ser considerada uma entidade de Umbanda. Se nós temos essa premissa de entidades fazendo o bem, prestando a caridade, por si só, a presença de crianças em gira de esquerda não causa nenhum prejuízo. Na verdade, engrandece. Se nós seguimos a premissa de amor ao próximo, a presença de crianças, a partir da sua pureza, a partir da sua inocência, só traz benefício. Obviamente, nós temos alguns rituais em que as crianças, nem os mais idosos, deveriam estar, como por exemplo, um descarrego muito forte. Descarrego demasiadamente forte não é corriqueiro. Você não faz um sacudimento de obaluaê, um banho de pipoca, de forma corriqueira. Você não queima pólvora no meio de uma gira, de forma corriqueira, a esmo. Existe um momento correto, a preparação correta, em que aquilo é executado. Logo, se as pessoas que estão com baixa energia, que não aguentarão o tranco de um trabalho de maior impacto, são afastadas ou não são convidadas para determinados momentos. A gira de Exu em si, simplesmente por ter Exu ali atendendo as pessoas, não é diferente do atendimento da energia, da vibração dos caboclos. O que muda é a densidade. Esta densidade modulada, diferenciada, não prejudica uma criança, pois ali nós temos a caridade ao próximo, o amor e um trabalho energético que auxilia toda a extensão da vida das pessoas que ali procuram um terreiro. Essa densidade não atrapalha a criança. Porém, em alguns momentos, durante a gira, são necessários trabalhos mais pesados. Nesse momento, basta retirar daquela região da área de trabalho a criança e se ela quiser entrar novamente, quando o Exu permitir, ela retorna. Em nossa tradição, que já conta com mais de 160... Eu não consigo falar em blá, blá, blá. Mais de 65 anos e não é carterada. É antes que você me diga, olha, o cara é novo, não está nem vestido de dirigente espiritual. Quem esse cara é? Venho de uma tradição, atendo a Santa Rita, que já conta com mais de 65 anos de existência, praticando Umbanda. Os Exus, em nossa tradição, carregam criança no braço, beijam a criança, conversam com criança, dão paz em criança. Porque Exu não é demônio. Exu não é um problema. Exu é uma grande solução. Mas, obviamente, só quem sabe trabalhar dentro da caridade, dentro do amor ao próximo, com o coração aberto, é quem entende isso. Quem entende o que eu falei agora, sabe exatamente do que eu estou falando. Não há problema ter crianças dentro da gíria de esquerda, mesmo por conta da densidade, mesmo por conta da lei de Umbanda, também por conta dos trabalhos que estão executados ali. Obviamente, não só criança retirada, mas também os médiums mais fracos, as pessoas mais idosas, que sua vibração energética não estão tão consistentes quanto como aqueles que estão ali na lida diária, com vigor físico, energético, trabalhando nesse sentido. E eu não estou dizendo que pessoas fortes são melhores médiums ou aguentam qualquer tranco. Não. A pessoa mais idosa, que já está de cadeira, que já está de cadeira de roda, que já tem uma energia mais baixa por si só, e as crianças, que ainda não desenvolveu toda a sua capacidade vibratória, que ali não está maduro, todos os seus corpos, corpo material, corpo tenso e corpo sutis, assim, precisam sair somente da área de trabalho, pois ali a área de trabalho, na maior parte dos terreiros, ou deveria ser assim, está devidamente isolada, para que as energias não saiam nem para o vizinho, nem para a área de assistência, nem para nenhum outro lugar, senão unicamente ali na área de trabalho. Inscreva-se no canal, entre e assine a nossa plataforma de ensino, aderitossimões.com, tem aqui na descrição o link. Baixa nosso aplicativo, que eu coloco conteúdo para você estudar lá também. Então, baixa o aplicativo, inscreva-se no canal, e assine a nossa plataforma de ensino, link aqui na descrição. Até a próxima, e tchau! E até a próxima, e tchau! E aí